Um gesto de amor e dedicação. Assim pode ser definido o papel das famílias acolhedoras, que cuidam de crianças e adolescentes afastadas temporariamente do convívio familiar por decisão judicial. E esse dia das mães promete ser especial para essas mulheres que mesmo não tendo filhos biológicos, não economizam atenção e carinho para quem enfrenta uma infância sofrida. Veja na reportagem de Lucimeira e Ramalho. Cristiane é casada há 10 anos e ainda não tem filhos. Mas este domingo, o dia das mães, vai ser especial para ela. A estudante participa do programa Família Acolhedora e há 7 meses desempenha o papel de mãe de um menino de 9 meses. É uma emoção muito grande, porque assim, filhos biológicos eu não tenho. Então estar com ele, para mim, é uma felicidade. É o dia das mães mais feliz que eu vou passar na minha vida. Todo o tempo é dedicado a ele. Os cuidados são exatamente os de uma mãe para um filho. E a cada dia, com a criança em casa, é uma nova descoberta. Quando a Cristiane recebeu aqui na casa dela uma criança de apenas 2 meses de idade, muita coisa teve que ser transformada. O quarto, que antes ficava vazio, recebeu objetos que o garoto precisa. Na cozinha, tudo lembra o pequeno. E a casa já não fica mais tão arrumada como antes. Mas, segundo a mãe acolhedora, tudo vale muito a pena. Ele trouxe a felicidade para a gente para mudar mesmo. Ele faz a diferença, ele trouxe um carinho assim, para a gente, que parece que uniu mais a família ainda. Todo mundo já ama ele, todo mundo tem um carinho muito especial por ele. E para fazer a diferença nele também, para ele ser alguém melhor no dia de amanhã. São voluntários como a Cristiane que dão vida ao projeto. Para fazer parte do programa, a família passa por várias etapas para garantir que realmente está preparada para desenvolver este papel. O mais importante para essa criança é ela sentir desejada, cuidada e amada. A família, quando nos procura, nós deixamos muito claro, né, de que ela vai acolher essa criança, vai estar com ela, vai ser mãe dela neste período, que ela necessitar estar com ela. E dando, né, finalizando o estudo com a família de origem dessa criança, é decidido se a criança volta para a sua família. Caso não aconteça que isto é raro, a criança vai também para uma adoção, mas não para esta família que a acolheu. Porque o papel dela aqui, né, é acolher e não adotar. Em Campinas existem hoje oito abrigos. São aproximadamente 400 crianças assistidas. Destas, 70 têm até 3 anos de idade. E atualmente, apenas 30 estão em casas de famílias. A Kátia também é mãe acolhedora. Ela já tem uma filha, a Amanda, de 15 anos. E desde janeiro, divide as atenções com mais uma menina de 10 anos. Na casa, a garota tem um quarto só para ela. E as preocupações são as mesmas de qualquer filho. Preocupações de mãe, realmente, né, porque essa criança passa a ser mais uma filha da gente, né, no sentido assim, tem que dar uma olhadinha nas lições, tem que ver se a saúde, como que vai, se tem uma febrinha ou não, a gente já se preocupa. Levar no dentista. Todos os cuidados que eu tenho com a Amanda, que é minha filha, né, eu também tenho com essa criança que a gente acolhe. A mãe acolhedora acompanha a garota em todas as atividades e recebe o carinho, como se fosse uma filha legítima. Eu me emociono bastante com isso, porque eu vejo, assim, que é uma emoção diferente, né. A gente, às vezes, se vê, assim, com mais atenção, com mais, assim, uma situação especial até com essa criança que a gente acolhe. A gente vai ter um dia das mães ainda maior, né, com mais uma filha. E apesar da Cristiane e da Cátia estarem no papel de mães temporárias, vai chegar o momento em que as crianças serão devolvidas às famílias ou irão para a adoção. E elas sabem bem disso e procuram curtir cada momento. Procuro não pensar nisso da hora que ele, da hora que ele foi embora. A gente tenta viver o momento com ele da melhor forma possível. Eu dou do bom e do melhor pra ele e tento fazer o melhor que eu posso. E a hora que chegar a hora dele ir embora, a gente vai sofrer, porque você cria um vínculo com ele. Mas ele vai embora e eu vou ficar sabendo que eu fiz o melhor que eu pude fazer, eu fiz por ele. É um dia, assim, de realização, porque se isso, quando esse dia chega, é porque a criança já encontrou o porto seguro dela. As famílias interessadas em participar do projeto podem obter mais informações no site www.familiaacolhedoracampinas.org.br Uma exposição em Campinas faz uma viagem ao passado e traz invenções de Leonardo da Vinci. As réplicas permitem aos visitantes conhecer um pouco mais sobre o trabalho do artista italiano. Na entrada, uma reprodução do quadro da Última Ceia, pintado por Leonardo da Vinci, que deu realismo e profundidade à cena. A exposição O Legado de Leonardo reúne em Campinas 11 peças do artista, construídas a partir de desenhos do pintor. Desenhos, manuscritos encontrados, de futuras invenções que ele estaria criando. E, através desses desenhos, originaram-se, então, as réplicas que estão sendo expostas. São peças inéditas, né, de desenhos que muitas pessoas não tinham conhecimento. Todo mundo está muito ligado, Leonardo, com escultura, com pintura, e realmente desconhecia esse lado. Quem visitar a mostra vai descobrir coisas novas sobre Da Vinci. Esta peça retrata uma máquina voadora, que é um protótipo feito pelo artista de uma asa delta. Outra peça que chama a atenção é este barco com paz. Ele é protegido por um escudo que escondia um canhão, usado contra os inimigos. Da Vinci fez também esse instrumento, usado para estudar as condições climáticas. E você sabia que o primeiro projeto conhecido de uma bicicleta foi inventado por Leonardo da Vinci? E que ele aprimorou a catapulta, dando mais força para tirar pedras e fogo a grandes distâncias? Essas são apenas algumas curiosidades do artista que a exposição nos permite conhecer. Um pouco sobre Leonardo e realmente o que a gente pensa de Leonardo são as obras de pintura, escultura dele, né? E essa parte, assim, vamos dizer assim, de engenharia, mecânica, a gente não tem tanto acesso. Ele é um gênio, né? Porque eu acho que ele agregou todo o conhecimento humano. A exposição pode ser conferida até a próxima terça-feira no Hotel Vitória, no bairro Cambuí, em Campinas. Mais informações pelo telefone 3755-8000. Esta edição do Bande Cidade termina aqui. As reportagens de hoje você pode rever no site www.band.com.br barra Campinas. Uma boa noite, um ótimo domingo e um feliz Dia das Mães. Uma boa noite, um bom dia, 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 um Tchau, tchau.